Você sabia que Santa Catarina conta com o Observatório da Violência contra a Mulher? Esse observatório é formado por todas as instituições que compõem a rede de atendimento à mulher em situação de violência de Santa Catarina e busca integrar os dados, as estatísticas, as informações a respeito da violência contra a mulher no nosso estado. Esses dados e essas informações estão disponíveis para você no site do observatório que é o ovm.sc.alesc.gov.br e lá você pode acessar não apenas os índices de violência doméstica em todos os municípios de Santa Catarina, mas também conhecer qual é a rede de atendimento em cada município, os endereços, os telefones, entrar em contato com o observatório, ter acesso também à legislação federal, estadual e municipal referente à violência contra a mulher e também baixar cartilhas, pareceres e notas técnicas a respeito do tema. Conheça o observatório da violência contra a mulher que também tem uma sala aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.